Olá, bem-vindo ao Balcão do Poema. O episódio de hoje chama-se Revolta e diz assim Deixe a mana, arranja-se outro melhor que este. O sofrimento de uma é o sofrimento das quatro manas que se consolam e secam lágrimas ininterruptas. Tanto tempo e vida desperdiçados, amores adiados, esperanças e ansiedades, palavras escritas a encurtar distância e a desenhar sonhos, um futuro. Arrancaram-lhe o coração em África, guerra maldita, que desdita. Poema com autoria de Sara Alfinim, dito por Cátia Gabriel. Obrigada por escutar O Balcão Mais Próximo do Coração, o do poema O Seu.